Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar três receitas para vocês. A receitinha do óleo de café, esse aqui, que é poderoso. O esfoliante de café, que eu mostrei no outro vídeo, né? E o esfoliante de açúcar e mel. Não é só açúcar que tem não, tá? Tem outros ingredientes aqui. Então, vamos acompanhar o passo a passo de como fazer o óleo de café e esses dois esfoliantes. Vamos ao preparo do nosso óleo de café. Aqui tem 250 ml de azeite, mas você pode usar também o óleo de girassol, tá? Eu vou deixar o óleo esquentar um pouco no ponto de fritura para poder pôr o nosso café. Meninas, o óleo está bem quente, ó. Está no ponto de fritura, né? Não pode deixar ele aquecer muito, porque ele pode queimar o óleo, né? Agora eu vou colocar duas xícaras dessa daqui, ó. Duas xícaras de café. De café. Até rimou, né? Olha como que ele fica lá. Ele fica, tipo, fritando, ó. Mexo aqui. Vou abaixar o fogo um pouquinho para ele não queimar, porque senão vai perder as propriedades, né? Como está? E ele já fritou. Rapidinho ele frita, né? E agora eu vou deixar ele no pote descansando uma noite toda. Quando é amanhã, eu vou fazer, eu vou coar esse óleo, para virar só o óleo, né? Está pronta. Eu vou deixar ele destampado por enquanto, porque ele está quente. Depois eu vou tampar ele, vou guardar e deixar ele bem tampadinho, né? Para ele curtir aqui e soltar todas as propriedades para a gente ter um óleo bem potente. Meninas, agora eu vou fazer esse esfoliante aqui, ó, para vocês, de açúcar. Já estou com todos os ingredientes. Aqui tem sete colheres de açúcar. Vou pôr também mel, que o mel é muito bom para hidratar a pele. Até passar no rosto também, fazer uma esfoliação com açúcar e mel. É muito bom. Eu fui jogando, né? Mas aqui dá cerca de uma colher de sopa, vou pôr mais um pouco. Vou pôr duas colheres de sopa. Óleo de coco. Vou pôr duas colheres de sopa de óleo de coco. Agora eu vou colocar o azeite. Se você não tiver o azeite na sua casa, você pode colocar o óleo de girassol, que você faz a comida, né? Então, no total, foi seis colheres de óleo de azeite. Aí ficou pronto. Agora é só tampar e deixar no banheiro e usar. Meninas, o nosso óleo passou a noite toda na curtição, curtindo aqui. Agora eu vou coar ele, tá? Separar os dois, né? Aí vamos ter o óleo de café e vamos ter o esfoliante. Ele ficou bem concentrado embaixo, ó. É assim mesmo. O outro que eu fiz ficou desse jeito também. Eu vou passar, vou tirar ele daqui para espremer um pouco mais, para sair mais o óleo, tá? Passei tudo para cá, meninas. E está... Aqui está o subproduto, né? Que eu tinha falado no outro vídeo. Aqui é o nosso esfoliante e aqui é o nosso óleo, ó. Olha como ficou. Fica com uns granuladinhos. Agora eu vou colocar o óleo nesse pote aqui para poder usar, né? Olha como que ele fica. Olha, meninas, ele fica assim amareladinho e o cheiro dele fica bem forte mesmo de café. E agora o nosso esfoliante, né? Olha aqui o meu... O outro que eu tinha feito, tá aqui. Agora... Agora esse esfoliante aqui, eu posso colocar ele num pote. Eu vou pôr num pote para usar, né? No banho, ó. E aí, gostou da receita? Vai fazer também? Deixa aí nos comentários para eu saber se você gostou, se você vai fazer. Olha, eu garanto que é muito bom. É muito top. O esfoliante é poderoso mesmo. Esse é de café. Meninas, curta o vídeo para ajudar o canal e se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? E os outros vídeos estão na playlist Estrias. Tem mais de, acho que 20 vídeos sobre tratamento para estria, tá bom? Então, beijo para vocês e até os próximos. Tchau!